Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Erich Like. No vídeo de hoje eu vou trazer o estudo por cima da edição de um grande artista que eu gosto bastante, que é o Edson Erich. Caso você não conheça especificamente o trabalho dele de manipulações de imagens, é muito possível que você já conheça ou até mesmo já tenha utilizado os seus filtros, como por exemplo o ex daqui da Cara Nervosa. É um filtro com milhões de visualizações e utilizado por grandes personagens como Neymar e etc. Lembrando que esse vídeo só está existindo graças ao comentário do Flávio, então se você quer que eu faça o estudo por cima da edição de algum outro fotógrafo ou qualquer outro tipo de conteúdo que eu posso estar trazendo aqui para o YouTube, deixa então nos comentários galera. Aproveitando também o gancho, já deixa aqui também o seu like se você for novo no canal, se inscreve se não for inscrito ou inscrita, porque todo apoio é muito importante. Então vamos nessa, agora sem mais rolação, bora para o Photoshop. É, vamos lá, aqui nós já temos o personagem aplicado na cena, que por acaso é o próprio Edson, e o que vamos aprender hoje é a maneira que ele faz a sua limpeza de pele e principalmente os ajustes de Dodge e Burn, ajustando os volumes, highlights e essas coisas. De início estamos vendo a limpeza de pele, que ele utiliza uma das várias formas de construir e utilizar a técnica de separação de frequências, somando com a ferramenta Mixer Brush Tool para suavizar as passagens de luzes e sombras. Algumas outras vezes ele utiliza também um desfoque gaussiano em uma determinada área que faz basicamente a mesma função. O interessante é que você sempre mescle mesmo várias técnicas e descubra onde, quando e com qual potência elas se encaixam de maneira ideal. Agora, para a aplicação do Dodge Burn, ele utiliza um Levels com ajustes mais agressivos nas áreas de luzes e depois vai revelando o efeito através da máscara invertida. Ou seja, com a máscara toda preta, ele utiliza o Brush inicialmente duro e na cor branca. Para suavizar essas passagens, ele utiliza ainda na máscara a ferramenta Smugly Tool, que serve para dar essa suavizada na área que você puxa até a posição que você arrasta o mouse. Essa é uma ferramenta bem pesada e talvez trave um pouco ou demore para conseguir observar o resultado enquanto ela carrega todo o movimento do mouse, mas é uma ótima solução para várias e várias situações como criar efeito de fumaça, por exemplo. Nos ajustes finais, primeiro usar algumas sardas gerando mais textura na pele, você encontra esse brush gratuitamente pesquisando no Google e realmente é bastante útil. Basta criar uma nova layer zerada e ir parcelando com calma e depois ajustar o efeito pela opacidade. Para finalizar, mais uma passada nos highlights, novamente com uma camada zerada e pintando com um brush na cor branca. Porém, essa camada está com blend mode sobrepor e ajuste na opacidade para mesclar junto com a fotografia e pegar o tom de pele. E basicamente, bem resumidamente, é isso. São poucos ajustes feitos de maneira manuais que trazem esse resultado somando a sua fotografia com cenários de videoclipes e imagens diversas de outros artistas. Chegamos ao final do vídeo, mas não poderia ir embora sem pedir novamente o seu apoio aqui no canal. Aqui na descrição eu estou deixando também o nosso Instagram, meu e do Edson, então acompanhe também porque tem muito conteúdo diferente aqui do YouTube. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Tchau, tchau.